O que é que está acontecendo? O 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 que está acontecendo? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. é fácil, fácil, fácil A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Por que ele está semelhante? Ele está quase semelhante. Tem um pouco mais fácil. A direção distante está lançando vocês. Então, vamos. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. A CIDADE NOVA 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?